Da gatilho esse nome no meu celular Nessa hora eu já nem achava que ia ligar Quero atender, baby, mas agora não dá Espero que tenha parado de me odiar Baby, tô na má vontade, por que cê faz? Fala de adeus, mas dizendo bye bye De novo na casa, hoje não tem nada Se tivesse uma cama, sei que não é quebrava Nós era o casal, mas é foda de toda quebrada Nem sou eu, todo mundo é que me falava Odeio essa vida boa porque tudo passa Acabo meu dinheiro, vou roubar essa farmácia Os cães tão na escada, tão voando bala Você tá mais protegida morando na praia Você tá mais protegida longe desse braga Que tá no meio de droga e arma engatilhada Mas que te amava, que te ama porque essa merda não acaba Diferente de 10 minutos, chora essa carga Muito humano solitário se perdem na mágoa Muitos humanos com futuro se perdem na branca Igual tu, sou humano, não santo Mas no meio, coloco na cara, no cap Mano, eu preciso da erva Tenho que acalmar minha mente Consumindo prensa Codem na minha mesa Com saudade dela Gatilho esse nome no celular Nem achava que ela ia ligar Ela já parou de me odiar Baby, na vontade, por que cê faz? Fala de amor e dizendo bye bye De novo em casa, aqui não tem nada Se tivesse uma cama, ela quebrava Gatilho esse nome no celular Gatilho esse nome no celular Nem achava que ela ia ligar Quero atender, agora não dá Ela já parou de me odiar Baby, na vontade, por que cê faz? Fala de amor e dizendo bye bye De novo em casa, aqui não tem nada Se tivesse uma cama, ela quebrava Yeah Tchau Tchau